E você vinha seguindo uma ordem das posições, das raspagens que eu ia tentar no campeonato. Algumas eu ia muito direcionar, não, vou tentar essa daqui. Então, na luta com o sal, eu puxei para a guarda e fiquei esperando ali aquela raspagemzinha. Falei, essa aqui vai. E aí, você vê no vídeo que eu deitava, é uma coisa também que eu sempre fazia, era você fingir de morto para o adversário dar uma relaxada também. Quando o adversário relaxa você, então eu deitava ali, eu deitei. Eu vejo lá no vídeo que ele levanta, aí abaixa de novo. Aí quando ele decide, ele ganhou confiança, ele decidiu levantar com tudo que eu raspei. Então, você vem com uma estratégia montada, fazendo as posições ali que você preparou.